Olá, o programa desta semana estreia com novidades. O interesse público completa 12 anos com nova identidade visual. O IP ganhou um novo estúdio e quadros diversificados para levar até você a melhor informação sobre o que faz o Ministério Público Federal para proteger os direitos do cidadão e fortalecer a democracia. O nosso programa começa agora. Informação com interação. Compromisso com o jornalismo. Compromisso com os valores do Ministério Público Federal. Independência, autonomia, transparência, ética. Valores do novo interesse público, que está de cara nova. Uma nova casa? Uma nova equipe? O Ministério Público Federal participa da campanha mundial de combate ao tráfico de pessoas. A fábrica de farinha, que era usada como adubo ou nutriente de ração animal, informou que ainda não iniciou as obras de recuperação e ativação. A ideia é sempre trazer um programa mais atualizado, mais moderno, para o nosso público. Enfim, notícias de uma forma mais apurada. Interagindo melhor com o telespectador. Essa é a nossa expectativa. As pessoas vão ter acesso a esse programa novo, mas o preparo começou já faz tempo. A gente está pensando com todo carinho para tentar trazer um programa bonito, moderno e bem informativo. Atuação do Ministério Público Federal em vários cantos do território brasileiro. E para a informação chegar até você, uma redação conectada com todo o país. É na Secretaria de Comunicação da Procuradoria-Geral da República, sede do MPF, que circulam informações vindas de todos os estados e que alimentam também a nossa TV. Notícias apuradas, checadas, informação com precisão. Ao completar 12 anos, o programa ganha cara nova. Deste estúdio, estaremos conectados com você. Um novo espaço, novos quadros, mais serviços. Mudanças, sim, mas com os mesmos compromissos do Ministério Público Federal. Um novo IP para você. Informações de interesse público. Um novo IP para você, 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 um 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 IP para você,